Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de novo na TV Poshma, essa segunda noite consecutiva que a gente faz a transmissão. Ontem a gente falou com o Pedro Torinho sobre saúde e agora nós vamos estar nesse segundo turno, nessa reta final aí das eleições. A gente vai estar se preparando, fazendo várias dessas TV Poshma para conversar sobre assuntos do programa de governo, conversar sobre política e hoje a gente vai falar sobre ciência e tecnologia, ciência e tecnologia em Campinas. Tentei um foco especial aí em cima do programa do Márcio sobre esse assunto e temos aqui com a gente uma das pessoas que esteve envolvida na construção do programa, Rogério Bezerra, que está... temos na verdade duas pessoas aqui, mais uma delas o Rogério Bezerra, que está envolvido com a construção do programa, é um especialista em política científica e tecnológica e a outra pessoa que a gente tem aqui é o Claudenício Ferreira, que também é especialista em política científica e tecnológica. E nós vamos estar então expondo esse programa de governo, conversando sobre ciência e tecnologia de uma maneira geral, não só sobre o que está ali no programa de governo. Pensando, vamos estar aqui conversando sobre os problemas da cidade de Campinas nessa área. E aí a gente queria também pedir a participação de vocês, no mesmo esquema que foi ontem, participação aqui no chat, mandando perguntas, mandando sugestões de comentários, se manifestando. E aí uma coisa que eu pedi ontem e aí eu quero reforçar hoje de novo, que eu acho que é importante, avisar as pessoas que a TV Póstuma está acontecendo, avisar, mobilizar quem você conhece na rede para vir para cá, para vir conversar com a gente, para trazer perguntas, trazer dúvidas. A gente está numa parte agora que é muito importante da eleição, que é uma reta final, as coisas estão ficando cada vez mais acirradas, os ânimos estão acirrados e tem muita desinformação rolando. Então a gente está pensando em fazer a TV Póstuma também para isso. Não só para ouvir vocês, trazer a participação de vocês, mas também tentar trazer uma informação de qualidade para que quando você que é eleitor do Póstuma ou que você que está em dúvida e ouve alguma coisa que se espanta, acha estranho, que você tenha uma informação de qualidade e possa também, não só para você, mas para conversar com os outros, para conversar sobre política nas ruas. E também as pessoas que estiverem aqui no chat, quiserem me passando os resultados do jogo do Palmeiras, eu também vou ficar bastante feliz com isso, porque eu estou aqui aflito, não é? Mas, então é bom, podem comentar, só não vale tirar sarro se tomar gol, uma coisa que tem sido muito frequente nos últimos dias, mas... Tem uma audiência aí. Ah, ô louco, tem muitos antipalmeirenses aqui. Então a gente vai estar conversando sobre esses assuntos, eu queria passar primeiro a palavra para o Rogério, para ele falar um pouco de como foi a preparação do programa, como é que foi esse processo e o que ele acha que tem de mais fundamental ali e tudo mais. Primeiramente, agradecer aqui a organização dessa TV Póstuma, agradecer ao Rafael pela oportunidade que tem aberto a várias pessoas que estão envolvidas com a campanha do Póstuma, de poder falar um pouco a respeito do que está sendo todo esse processo. Agradecer ao Claudenício aqui, companheiro de bancada, né? Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando essa noite, né? Sobre o programa de ciência e tecnologia, o programa de governo para a área de ciência e tecnologia do Póstuma, né? Esse programa, ele começou por meio do setorial de ciência e tecnologia e tecnologia de informação e comunicação do PT, aqui de Campinas, que congregou diversas pessoas envolvidas com o tema, em pessoas ligadas ao sindicato dos pesquisadores, ligadas às universidades, PUC, Unicamp, CTI, SEMPRA. Então, envolveu uma gama e muito grande de pessoas que trabalham na área de CIT, né? Para construir essa proposta para a área de CIT do Póstuma. Inclusive, o candidato Márcio Póstuma é o único dentre os candidatos que apresenta uma proposta estruturada na área de ciência e tecnologia. Se vocês forem acompanhar no site do Márcio, marcio13.com.br, vocês vão ver lá que existem diversas propostas para diversas áreas, como saúde, educação, habitação, e existe uma proposta estruturada para a área de ciência e tecnologia. E salienta o distinto do que fizeram os outros candidatos, que só apresentaram um parágrafo acerca da importância da ciência e tecnologia para os processos ou para as políticas públicas da cidade. O programa de CIT do Márcio pode-se dizer que ele está dividido em duas partes, basicamente. Uma primeira parte, que é um diagnóstico sobre ciência e tecnologia na cidade de Campinas, e um pouquinho desse diagnóstico, ele mostra a pouca relação que existe entre o potencial de CIT do município, que eu chamo de potencial de CIT, ou a pouca vinculação entre os institutos de pesquisa, universidades, com a cidade em si e com os setores produtivos, sobretudo. Então, é isso que esse diagnóstico mostra. E a segunda parte é aquilo que o candidato, ou que, junto com essas pessoas que apoiam o candidato, visualizam como propostas passíveis de serem implementadas para reverter esse quadro de pouca vinculação entre o potencial de CIT e as necessidades da sociedade. Essa segunda parte, em que são apresentadas as propostas, são apresentados três conjuntos de ações para a área de ciência e tecnologia. Um primeiro conjunto de ações está voltado à economia social. Um segundo conjunto de ações ao fortalecimento do potencial de técnico-científico da cidade ou do município de Campinas como um todo. E um terceiro conjunto de ações voltado à modernização da gestão pública de Campinas. Basicamente, o que esses conjuntos de ações apresentam é a importância que o governo, o Márcio Pochmann, dá à ciência e tecnologia, ao papel do governo, para fazer com que esse potencial de CIT seja colocado ao serviço das necessidades reais da cidade. As necessidades da inclusão social, as necessidades produtivas. Então, o programa do Márcio Pochmann tem de fundamental isso. Primeiro, o governo Márcio Pochmann, aliás, o governo Márcio Pochmann, é o único que apresenta, de fato, uma proposta estruturada para a área de CIT, e apresenta três conjuntos de propostas que visam vincular esse potencial de CIT do município às reais necessidades do município. Então, é isso. É legal. Valdenício, então, eu queria que você fizesse seus comentários aí iniciais sobre o programa. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para vir aqui falar sobre ciência e tecnologia. E isso é interessante falar em ciência e tecnologia no programa municipal, porque Campinas tem uma importância tão grande nesse setor, e qualquer candidato que procure olhar, de fato, a sociedade tem que passar por esse setor. E quando eu tive a oportunidade de ler o... Bom, deixa eu dizer que eu estou aqui também como um trabalhador da ciência e tecnologia, eu sou funcionário do Ministério da Ciência e Tecnologia, e para mim é um tema importante. Eu vivo isso já há mais de dez anos. Nessa cidade já passamos por diversas coisas que nos colocaram um pouco à parte da sociedade. E quando eu li o programa do Poshman, o que mais me chamou a atenção foi a capacidade de fazer esse diagnóstico, de que há uma divisão. De um lado, quem faz a ciência e tecnologia que não conseguem enxergar a cidade que está. Nós vivemos os problemas que a cidade tem, porque somos moradores daqui, nós trabalhamos aqui, onde fazemos nossas atividades, e ao mesmo tempo eu não consigo ver, eu mesmo, no meu próprio dia a dia do trabalho, a capacidade de intervenção do que eu faço na minha cidade. Então esse diagnóstico que tem no programa do Márcio Poshman, para mim é o grande diferencial. Inclusive eu também li o programa do Jonas e lá não tem nada disso. Foi a coisa que, o que é o mérito de um programa, o grande mérito de um programa, não existe no outro. Então para mim já começa aí uma grande diferença, soa muito bem aos meus ouvidos quando eu vejo isso lá. Gostaria, e esses programas que vocês fazem são bons, porque a gente faz um jeito diferente de fazer política. Vamos lá, vamos debater, vamos ver o que tem de bom, para que as outras pessoas também possam conhecer. Eu sei que nem todo mundo vai ler o programa, mas eu acho legal esse papo porque a gente consegue colocar um pouco mais a bola no chão e falar sobre o que realmente tem de importante ali. Então obrigado pela iniciativa. Legal, obrigado. A gente que agradece você ter vindo aqui. E lembrar que tem alguns, a campanha tem feito algumas imagenzinhas que estão circulando no Facebook, no Twitter. Essas imagenzinhas eu acho que são legais, porque elas são mais ou menos que uma condensação, um resumo ali de partes importantes do programa. E acho que, eu estou procurando aqui, vou tentar achar para ler uns pedaços, que tem sobre ciência e tecnologia, que eu acho que ela é bem interessante. E aí pedir também ao pessoal que está nas redes, compartilhar essas imagens, quer dizer, trazer uma informação confiável sobre o que é esse programa de governo. E aí eu queria, bom, primeiro deixa eu transmitir um abraço aqui. Oi Rogério, estamos vendo você aqui do LAI, que é o LAI, do Léio, velho do Instituto de Geosciências. E aí trazer um pouco, aí tem uma outra pergunta aqui, de uma outra pessoa. Olá, nos últimos anos um descaso completo com as chamadas startups campineiras. Gostaria de saber quais as propostas para o suporte das empresas nascentes. Rogério, você quer comentar? Não tem o nome aqui, não está identificado. Vou repetir. Tem um descaso completo com as chamadas startups campineiras. Queria saber qual é a proposta para o suporte das empresas nascentes. Olha, vamos separar, antes de aterrissarmos no programa propriamente dito e na proposta propriamente dito do governo, do governo municipal, vamos falar sobre política de ciência e tecnologia num plano mais amplo para a gente entender melhor essa questão. Existe, isso é uma característica dos países de capitalismo periférico, uma desvinculação entre o potencial, entre os setores produtivos e o potencial de C&T. E isso se deve ao contexto de capitalismo periférico, em que as empresas não necessitam do potencial de C&T para se manterem competitivas. Para se manterem competitivas, como as Pintechs, que são as pesquisas de inovação tecnológica do IBGE vêm mostrando, para se manterem competitivas, elas recorrem a outros mecanismos que não a P&D, como compra de máquinas e equipamentos, sobretudo. Quando a Pintech pergunta para as empresas inovadoras quais as principais estratégias de inovação utilizadas por ela, 80% é a compra de máquinas e equipamentos. Quando perguntadas sobre inovação sobre outros mecanismos de inovação, interação com a universidade, qual é a importância desses mecanismos para a competitividade delas, pouquíssimas ou uma faixa de próxima a três consideram como importantes esses outros mecanismos. Então, compra de máquinas e equipamentos é fundamental para essas empresas se manterem competitivas. Isso no plano nacional. O que a política de C&T nacional vem fazendo em relação a isso? Na verdade, como as empresas em si não interessam a elas esse P&D como mecanismo de competitividade, a política de C&T que tem basicamente a comunidade de pesquisa como ator fundamental na elaboração dessa política pública vem estimulando instrumentos por meio do governo para dar suporte à inovação ou a algumas empresas. E dentro desses mecanismos surgem essas empresas de base tecnológica, cooperativas de empresas nas universidades. Então, esse é um mecanismo utilizado pelo governo federal municipal cuja comunidade de pesquisa tem protagonismo e ela beneficia diretamente esses atores, vamos dizer assim. Então, esse é o contexto da política nacional. E agora, o governo municipal, como que ele pode interferir nesse mecanismo? por meio da política de C&T nacional, pouquíssimo ele pode fazer. O que o governo municipal pode fazer em relação a isso talvez seja utilizar de alguns dos seus mecanismos como poder de compra que possam viabilizar algumas dessas empresas nascentes nesse contexto. Então, vamos dizer assim, é o máximo que ele pode fazer. O que ele vinha fazendo em Campinas? O que os governos passados vinham fazendo? Vinha por meio de leis de incentivos fiscais tentando atrair grandes empresas para serem instaladas aqui e alguns outros mecanismos que incentivavam a instalação a criação dessas empresas. Por meio disso foi criado os parques tecnológicos com grande suporte da comunidade de pesquisa mas que pouco tem adiantado para reverter esse potencial em um potencial produtivo de fato. Por quê? Novamente eu volto a selentar por que isso não acontece. Porque C&T ou P&D não é uma estratégia de competição. competitividade das empresas. Então o governo municipal em si pode atuar muito pouco nessa relação dessa vinculação entre o potencial de C&T e as empresas. O que o governo pode fazer em muito é tentar estimular outros atores que esses sim necessitam de C&T para se desenvolverem que são os atores como empreendimentos solidários dos empreendimentos de economia solidária cooperativas que esses sim são atores que tem um foco produtivo um hábito produtivo e que necessitam desse potencial de C&T instalado no município para ajudar na sua competitividade. então esse é um dos focos de atuação do governo municipal. Eu encontrei aqui o quadro que eu estava comentando sobre a ciência e tecnologia eu vou ler são quatro pontos só vou ler esses quatro pontos daí acho que a gente vai discutindo até essa relação primeiro é promover a sinergia entre a política de uso da C&T inovações e as políticas sociais acho que isso é uma coisa muito interessante quer dizer pensar a C&T não só pensar ela ligada a questão das políticas sociais que eu acho que é uma coisa séria investindo em tecnologia social para o incremento da dimensão social da atividade econômica e para o aprimoramento permanente dos serviços prestados para a população em busca do bem-estar universalizado estimular a geração de conhecimento e novas tecnologias para o desenvolvimento socioeconômico harmonioso sustentável com inclusão social e com os profissionais da área de ciência tecnologia e inovação estimular em particular o ensino sobre a relação entre ciência tecnologia e sociedade na educação pública acho que isso é uma coisa você não vai ver isso em outro lugar e promover a discussão permanente acerca da orientação da política de ciência e tecnologia e inovação promover ações para aproximar o ensino profissionalizante técnico e superior às demandas sociais econômicas e ambientais da sociedade manda Claudinho deixa eu fazer um gancho com a pergunta do cara que você respondeu é o Guilherme da economia da Unicamp Guilherme Instituto de Economia da Unicamp é o seguinte eu vejo isso como alguém que trabalha num lugar que tem a proposta de um parque tecnológico e já vi várias iniciativas que na cidade de Campinas nós temos que são muito descoordenadas essas iniciativas apesar do bom trabalho feito pela Fundação Fórum Campinas que une várias instituições de pesquisa aqui da região várias iniciativas atomizadas sem uma capacidade de coordenação e de grandes direções que um programa como o Márcio pode oferecer elas acabam ignorando a possibilidade por exemplo de juntar empresas de startup tecnológico empresas que às vezes podem com pequenas doses de capital atingir uma demanda que é muito importante uma demanda social uma capacidade da prefeitura de dizer para eles olha vamos por essa linha aqui que a população da cidade precisa e nós vamos conseguir articular alinhar vários interesses então acho que a capacidade de juntar uma iniciativa que é startup dentro dos parques dentro das iniciativas de serviços tecnológicos das instituições de pesquisa de Campinas com as grandes linhas postas pelo programa que podem ser adotadas no governo do Márcio Póstmann eu acho que ela acaba alinhando tudo isso hoje eu vejo elas como muito atomizadas e aí um vai para cá um vai para lá os esforços se perdem inclusive iniciativas de empresas de base tecnológica que em Campinas são importantes porque tem muita gente aqui que empreende apesar de tudo isso aqui pode ser algo mais digamos coordenado com a capacidade de extrair o melhor das pessoas que querem criar algo então eu vejo que é possível dentro dessas coisas principalmente das demandas de educação tecnologia de informação para os cidadãos tudo isso pode ser juntado em um esforço grande com os atores que já existem por exemplo a Fundação Fórum Campinas posso fazer um comentário fiquem à vontade vamos conversar isso aí pegando o que você está dizendo é que nesse sentido bom o que competiria o governo municipal diretamente a ele nesse sentido dar certas diretrizes ou certos direcionamentos acerca da demanda que o governo tem que ele identifica no âmbito da sociedade bom qual que é o papel do governo bom eu governo estou identificando que existem essas demandas no âmbito social essas demandas na saúde essas demandas na educação e tal e preciso de alternativas ou preciso de propostas que contribuam comigo o governo para dar conta do que a sociedade está me pedindo então o papel do governo é esse nesse sentido o que essas startups poderiam fazer mas aí aí é que está essa vamos dizer assim essa essa diferença entre o papel do governo que por um lado é identificar essa demanda por políticas sociais ou pela implementação de políticas e falar assim olha eu tenho meu poder de compra a sociedade tem essas necessidades e preciso dar conta disso mas até aí o governo chega até aí o governo municipal chega ele não tem como ele chegar e falar olha comunidade pesquisa eu quero que vocês façam isso olha startup nascentes nas instituições de pesquisas bom se vocês querem se consolidar ao invés de vocês pesquisarem sei lá X os sinais da sociedade estão apontando não está apontando para X está apontando para Y Z e tal não é necessariamente o que vocês estão querendo fazer que é o que eu quero a sociedade está me pedindo outra coisa mas aí se vocês vão dar conta disso que eu estou sinalizando enquanto governo que é necessário para a sociedade para dar conta das minhas demandas aí o governo municipal não tem como interferir nesse sentido e aí assim não sei como é que vocês veem isso mas a mim me parece muito que outro tipo de política que não leve isso em consideração é muito considerar como se o Estado ou o município o ente democrático outras políticas na verdade acabam se omitindo e eu acho que tem uma possibilidade que é muito pouco explorada até não sei porquê por questões ideológicas etc em que esse poder do Estado em se comportar de fato como um ator e um ator que eu acho que é um ator que é diferente dos outros porque ele é um ator eleito democraticamente num sistema representativo mas que significa interesses consolidados da sociedade se comportar como um ator que eu acho que é isso que você está falando sem dizer olha nossa demanda é outra porque senão a gente fica sem e só tem mercado que pode funcionar muito bem para alguns mas não necessariamente funciona para o conjunto da sociedade para mim a prefeitura dado que ela está muito mais próxima do cidadão do cidadão que tem uma empresa do que o governo federal por exemplo é a prefeitura que vai ajudar o cara a estabelecer a primeira coisa do negócio dele uma startup se a prefeitura tiver uma proposta por exemplo de redução da burocracia ou de uma forma facilitada dele criar o negócio dele isso já é interessante eu acho que coordenando essas iniciativas coisa que a prefeitura ou melhor eu não tenho visto nas políticas municipais atualmente porque ela se omite completamente dessa área já auxiliaria demais isso é uma pequena coisa da burocracia nem para falar do plano macro isso ali no atuar no dia a dia isso já seria fantástico eu acho que essas ações podem ser feitas tem uma coisa que a prefeitura daqui sobre um governo que enxerga com o diagnóstico que vocês fizeram essa divisão entre a sociedade e os atores de ciência e tecnologia ele pode suplantar porque houve agora tem uma notícia muito importante o Palmeiras gol do Palmeiras eu não sou não sei não me disseram quem foi o gol mas é uma notícia importante tem um bonitiano na sala de um lado que ficou muito triste mas eu queria perguntar para você Rogério e aí teu comentário também tem uma coisa que está ali no programa do Poshman que é a ideia de tecnologia social e que poxa acho que é espelho de um programa produzido com um olhar para a sociedade aí eu queria que você explicasse um pouco o que é tecnologia social para a gente conversar um pouco sobre isso e ali no programa está falado sobre a criação do Instituto de Tecnologia Social conta para a gente um pouco no é isso um centro público de tecnologia social isso começando então pela tecnologia social quando a gente está falando em tecnologia social a gente está falando em tecnologia para a inclusão social normalmente no senso comum quando o senso comum pensa tecnologia ele vai pensar naquelas sei lá máquinas equipamentos aquelas coisas super sofisticadas que servem para melhorar a qualidade de vida das pessoas então o senso comum imagina ou visualiza a tecnologia como uma coisa sempre boa que sempre aponta para o futuro melhor mas quando a gente vai analisar de fato o que é tecnologia a gente começa a perceber que tecnologia não é bem isso tecnologia é feita para um propósito sempre específico e normalmente para extrair algum benefício para quem está propondo aquele desenvolvimento tecnológico só para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando talvez com os dados seja melhor uma professora do MIT em suas pesquisas disse que 70% da pesquisa que é feita no mundo são feitas por empresas e para empresas ou seja 70% da pesquisa feita no mundo são feitas por empresas e para empresas esse é o primeiro dado um outro dado também de um professor de uma universidade norte-americana diz que 90% da pesquisa que se faz no mundo é voltada para os 10% mais ricos então 90% da pesquisa que se faz no mundo é para os 10% mais ricos só isso já ilustra que a tecnologia da irresultante serve para quem? serve para a sociedade como um todo para melhorar a vida da sociedade como um todo? não ela serve para um propósito muito específico para a maximização do lucro das empresas é para isso que serve a tecnologia então essa ideia de senso comum já cai por terra de que tecnologia é essa coisa que leva para o futuro sempre para o futuro sempre melhor não porque quem de fato está por detrás do desenvolvimento tecnológico são as empresas e como todo mundo aqui sabe a empresa adora meio ambiente adora inclusão social a empresa tem esse compromisso sempre então peraí quando a gente vai pensando em tecnologia vamos pensar muito bem no que a gente está falando e quando a gente está falando em tecnologia social é um outro projeto de desenvolvimento tecnológico não esse desenvolvimento tecnológico voltado para empresas mas um desenvolvimento tecnológico que sirva de fato à inclusão social aí por um lado nós temos no Brasil um movimento muito grande de economia solidária por exemplo que é um movimento cujo foco é a inclusão social por meio da produção por meio do trabalho e para alavancar esse movimento para alavancar os empreendimentos solidários a economia solidária será que dá para a gente simplesmente utilizar essa tecnologia que é feita para as empresas e para as empresas para alavancar esse projeto de economia solidária a gente entende que não então é necessário a gente desenvolver uma outra tecnologia que tenha os propósitos ou sustente a economia solidária cooperação autogestão trabalho compartilhado esse outro projeto de sociedade que tem por detrás a economia solidária então quando a gente está falando em tecnologia social a gente está falando nesse outro projeto desenvolvimento tecnológico que tem esse outro projeto porque outra coisa também muito curiosa quando se fala em tecnologia as pessoas pensam em alta tecnologia baixa tecnologia mas tecnologia ela é feita para propósitos específicos então não existe uma alta tecnologia uma baixa tecnologia uma tecnologia de ponto uma tecnologia rombo existem tecnologias voltadas a projetos específicos então o que a gente necessita é de uma tecnologia que esteja voltada de fato a um projeto de inclusão social de fato as necessidades da sociedade então tecnologia social é isso só que para dar conta desse desenvolvimento tecnológico a gente precisa de todo um aparato que esteja comprometido com esse outro desenvolvimento tecnológico então de pessoas que estejam pensando no desenvolvimento tecnológico com outros viéses que não esses voltados para a empresa então isso é a tecnologia social o propósito do centro público de tecnologia social que é que está em vias de ser implantado aqui em Campinas com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e com apoio vinculado à Secretaria de Trabalho e Renda aqui de Campinas é justamente tentar fazer tentar conectar esse potencial de CIT que existe no município esse potencial de CIT as universidades institutos de pesquisa com outro projeto de desenvolvimento tecnológico comprometido com uma outra sociedade comprometido com o movimento de economia solidária do município com a agricultura familiar que são atores produtivos que necessitam de tecnologia para conseguirem alavancar o teu projeto e que precisam que de um ator aí o que vai contar com o centro público de tecnologia como esse ator que vai coordenar esse potencial de CIT instalado no município para esse outro projeto de desenvolvimento tecnológico quero comentar nada a presença aqui do Rogério que é o papa da tecnologia social eu não vou comentar nada ele já explicou muito bem mas tem um aspecto que tem no plano do do e que tem a ver com isso que é bastante interessante a cidade de Campinas ela parte de uma economia industrial e agora ela se transforma radicalmente em uma economia de serviços os impactos disso sobre as pessoas que trabalham no dia a dia sobre qualificação sobre forma de relação com o trabalho até mesmo como uma pessoa descansa se vocês conhecem alguém que é comerciário por exemplo trabalha nos serviços em Campinas as pessoas mal tem final de semana todos esses impactos são graves sobre a sociedade são importantes e o programa é o único que fala disso então isso que eu acho que é legal de tratar a tecnologia não como uma coisa excelente ou péssima não ela se insere num contexto econômico e ela traz consequências lidar com isso saber como as pessoas vão viver a partir disso como elas vão se apropriar disso é importante no programa que eu vi é o único que trata dessa coisa então pensar esses mecanismos vão ajudar a que você tenha menos impactos negativos da adoção dessas tecnologias dos regimes de trabalho conectados com isso então foi até surpreendido eu sou um eleitor comum eu não participei da elaboração então quando eu li eu achei pô aqui tem alguma coisa que dá pra pensar mais adiante em políticas públicas que vão lidar com isso daqui então a ideia de tecnologia social acho ela mais interessante pra trabalhar uma política pública para a sociedade do que se você pega somente e fala bom nós vamos incentivar a indústria de microeletrônica se instalar em Campinas eu vi coisas assim ah nós vamos pegar e vamos fazer toda a coisa pros institutos públicos de pesquisa ótimo mas e os impactos disso pra grande parte da população dentro de um contexto econômico que exclui as pessoas então tem uma diferença de tratamento que já mostra como dá pra se direcionar uma política pra maioria ou pra minoria isso é claro é porque parece que esse outro tipo de visão uma visão que não leva em conta isso ela parece que ela parte do pressuposto que tudo vem a reboque ou seja se alguém se você tiver a prosperidade de uma alta classe aquilo meio que naturalmente que é um pouco uma visão direto a gente vê isso sobre tecnologia que quando a gente questiona poxa mas tal tecnologia ela tem um preço muito alto não calma no futuro vai ser barato mas a gente sabe que não é assim porque muitas vezes quando se torna mais barato se torna mais popular a diferença continua porque você tem alguma outra coisa muito melhor ali na frente quer dizer o tempo que leva pra chegar e etc o gol foi do Betinho vou ler aqui o cruzamento de Hernan Barcos está jogando aqui quem mandou quem avisou do gol foi o pessoal da geografia um abraço pessoal da geografia aviso o Rogério quando você falou do LIEI é o Lê é o Lê que é o laboratório de informática aviso o Rogério que estamos todos aqui no Lê vendo sua fala obrigado aí tem uma pergunta aqui não sei se isso me deixa mais confortável desconfortável está em casa está em casa tem uma pergunta aqui coordenação pelo Estado e garantia da demanda é importante mas existe algo específico em relação ao financiamento pretendem estreitar laços os laços com o governo federal FINEP BNDES acho que e aí tem uma outra aqui ou seria injusto capturar mais recursos apenas para um município em detrimento de outros acho que tem uma coisa aqui que é também dessa aproximação ou essa acho que isso tem sido uma tônica talvez das falas do Marcio não sei se bem uma tônica mas uma leitura que eu faço é que mais do que a coisa da Campinas com a força do Brasil e toda essa história mais do que ah, eleja o mesmo cara que é o Dali ele vai me favorecer é que eu acho que não é isso é a questão olha, nós temos uma mesma filosofia nós estamos caminhando para o mesmo sentido e nós sabemos utilizar esses recursos que estão ali disponíveis justamente por essa mesma filosofia né é é nós sabemos como pegar esses recursos e como estamos na mesma filosofia é natural que eles fluam para cá mas não sei se você quer fazer um comentário sobre essa coisa da pergunta da coordenação do Estado e garantia da demanda é importante mas existe algo específico em relação ao financiamento pretende estreitar laços com o governo federal eu acho que como você está argumentando no âmbito geral do governo Márcio isso está posto né essa aproximação do governo municipal do governo Márcio Póstomo com o governo federal né isso em todos os âmbitos desde a política abstracional passando pela política de saúde sobretudo né que são os dois principais focos que vem sendo trabalhados enquanto Campinas tem perdido recursos ou perdeu recursos né ao longo dos últimos anos recursos do governo federal deixaram de vir para Campinas nos últimos anos por conta desse pode se chamar até descaso né das gestões anteriores para a implementação de políticas públicas na área de saúde educação né então uma das propostas do governo Márcio em âmbito geral de fato né e dada inclusive a aproximação dele com o governo federal é buscar essa aproximação mesmo para implementar políticas públicas no município de Campinas e creio que isso também extravase no limite possível porque uma coisa é a relação do governo municipal com o ministério das cidades com o ministério do trabalho com o ministério da saúde para atrair recursos para implementar políticas públicas no município né e outra coisa completamente diferente é a relação do governo municipal de uma gestão municipal com o ministério de ciência e tecnologia né que não está voltado mas aí falando de linha gerais é claro né você vai encontrar exceções com a FINEP e com outras instituições de apoio à pesquisa né que não estão voltadas necessariamente a implantar políticas ajudar a contribuir com a implantar políticas nos municípios né porque isso não é o foco dessas instituições embora embora elas até financiem algumas políticas que foram implantadas em certos municípios ou estados né mas isso não é o foco mas na medida do possível naquilo que for identificado como prioritário naqueles projetos que forem vistos como prioritários para Campinas que de certa forma essas instituições ou esse ministério for visto como como fundamental né obter uma parceria aí eu queria te perguntar também assim como alguém que estuda né questão da política científica e tecnológica e tal queria te perguntar também sobre as políticas do MCT e essa possível relação né com o governo municipal é o governo municipal até nos últimos anos aí nunca conseguiu enxergar suas próprias instituições e as pessoas os grupos que estão dentro da cidade de Campinas como uma força para ir buscar junto a outras esferas de governo principalmente a União que é a que tem mais recursos para a área ele nunca conseguiu articular esses interesses aqui para o bem da cidade isso talvez por uma miopia muito grande na visão sobre ciência e tecnologia da cidade e também na relação com as instituições que estão aqui dentro então eu acho que eu acho que o Márcio conhece já se reuniu inclusive com a Fundação Fórum que representa essas instituições ele consegue agora com essa força articular essas pessoas para ter um papel mais ativo então mesmo que não seja trazer recursos alguns para o município mas existem atores desse município extremamente importantes para o seu desenvolvimento que podem estar dentro de uma articulação da cidade e para mim essa é a grande coisa o grande salto que a cidade pode fazer ela pode enxergar as suas instituições que estão aqui apoiá-las e ao mesmo tempo pedir apoio eu estava imaginando assim poxa imagina quanto seria legal uma instituição centenária como o IAC com toda a capacidade dos pesquisadores que lá trabalham de atuar por exemplo em hortas comunitárias na cidade preservação do meio ambiente estabelecimento das zonas de proteção ambiental a Embraba que está aqui em Jaguariúna que é próxima também que tem pesquisas na área ambiental coisas da área de tecnologia da informação que podem beneficiar os seus cidadãos no acesso a serviços menos burocratizados mais rápidos em áreas que a pessoa não tem que ficar vindo até o centro então essas instituições podem dar suporte elas antes de mais nada eu trabalho em uma nós precisamos de suporte da cidade nós precisamos que a cidade nos cobre também então essa via é de mão dupla e acho que a grande possibilidade de você articular essas políticas mais gerais que existem no país em benefício da cidade e pegando o teu gancho acho que tem uma coisa estava falando da coisa das hortas lembrar que tem uma coisa no programa que é do uso do poder de compra do município para fortalecer para a economia solidária e para por exemplo com ações do tipo utilizar agricultura tradicional e familiar para merenda escolar entendeu que é e uma e aí são coisas que muitas vezes até nem são diretamente de ciência e tecnologia mas que são ligadas a um desenvolvimento e que tem uma relação forte aí acho que tem toda a questão do não sei se vocês viram tem a coisa da cidade digital que está no programa e que é são coisas muito interessantes apoio a software livre coisas que não sei se agora a gente estava conversando antes também não sei se foi a gente conversou na frente da câmera ou antes mas a gente estava falando da menção ao Toninho que tem no começo do programa que foi alguém que começou inclusive com políticas de informática e software livre aqui em Campinas quer dizer é isso a 10 anos atrás a transformação da IMA um agente importante da cidade para mim a IMA é quase um paradigma do que pode ser feito com as outras instituições torná-la algo importante algo da cidade que atua no interesse do desenvolvimento local não do desenvolvimento só de uma parte da população da grande parcela da população se hortas comunitárias podem ser algo importante para para ter alguma coisa da economia local poxa a gente tem a Cate tem o IAC então o Itaú para melhorar a qualidade de alimentos tem tanta coisa nessa cidade que dá para articular e que acho que uma prefeitura que pensa nos interesses mais amplos pode ajudar a fazer tecnologia da informação para ônibus eu sou usuário de ônibus eu pego ônibus eu sofro nessa cidade e cara tecnologia da informação que põe display para você saber o horário que o ônibus vai passar no ponto que você está que o motorista pode não ter que correr tanto e fazer as pessoas se sentirem mal dentro do ônibus isso é algo fácil de fazer numa cidade como essa que tem tanta inteligência isso é uma coisa que estão no programa sim então sabe tem coisas óbvias que somente políticos capazes enxergam pode parecer contraditório não é o óbvio às vezes ninguém enxerga e em tecnologia é isso simples para melhoria daqueles que podem se beneficiar de algo sem muita elaboração sem essa maluquice de alta tecnologia posso ficar à vontade acho que dois pontos aí dos seus comentários que eu gostaria de destacar uma sobre essa questão das não chamar nem de demandas demanda envolve sempre o poder de compra em si do ator que está demandando mas vou falar de necessidades como um todo porque aí a gente amplia no aspecto uma das características muito interessantes dessa candidatura Márcio Póstomo inclusive que está refletida nas propostas nos programas a gente pode dizer nos programas de governo do Márcio são os programas de governo como eu já disse na área de saúde educação é a ampla participação de atores da cidade na construção desses programas saúde muito bem identificado educação tal que colocaram a participação desses atores o que eles estão colocando nesse programa são necessidades identificadas na cidade são necessidades na área de saúde necessidades na área de educação tal tal então o que está posto lá bom temos essas necessidades então de um lado temos isso e qual que é o papel do governo o que eles estão fazendo para o governo estão sinalizando para o governo bom governo é isso que a gente identifica como prioritário que você deve atacar então isso vai que deve estar no seu programa de governo qual que é o papel do governo dar conta dessas necessidades de que forma ele pode fazer isso mas aí nosso foco na ciência e tecnologia ele não pode dizer necessariamente chegar numa instituição de pesquisa numa universidade que faz pesquisa e falar olha vocês vão fazer isso não ele não tem esse poder lógico porque a autonomia das instituições de pesquisa das universidades sobretudo é uma coisa muito preservada e é o foco fundamental é a estrutura fundamental dessas instituições ou da comunidade de pesquisa então chegar para ele vocês vão fazer isso? não o que o governo tem que fazer? olha a sociedade está sinalizando que para ela é prioritário isso e aí por meio do meu poder de compra e assim a gente está falando sobre demanda eu tenho poder de compra a sociedade precisa disso por meio do meu poder de compra eu preciso dar conta dessas necessidades e aí comunidade de pesquisa institutos de pesquisa vocês podem por meio da pesquisa que vocês envolvem dar conta disso por quê? porque quando nós estamos falando sobre tecnologia a tecnologia que aí está que é feita para as empresas para as empresas muitas vezes não dão conta do que a sociedade está sinalizando como necessidade então essa tecnologia que aí está no mercado na prateleira ela vai beneficiar uma empresa X uma empresa Y mas não necessariamente vai dar conta daquelas necessidades todas que a sociedade está apontando então é o primeiro desafio colocado tanto para o governo quanto para as instituições de pesquisa porque até aí sinalizar que isso é prioritário e que o governo gostaria que as instituições fizessem é uma coisa agora as instituições darem conta falar assim não, tudo bem eu sei que essa é a demanda e eu vou me dedicar a pesquisar para dar conta dessa demanda aí ele não pode interferir então qual que é o papel? e o que que o programa de C&T aponta é justamente a necessidade de vincular essas duas pontas demandas ou necessidades sociais com produção de C&T justamente para passar e o diagnóstico que o programa aponta de essa falta de conexão se deve muitas vezes a isso porque é a comunidade pesquisa de um lado querendo pesquisar uma coisa que não necessariamente tem relação com as demandas reais da cidade então a gente vê uma cidade que transitou do industrial do setor de serviços que necessita de um entendimento grande acerca disso inclusive o Márcio é o único candidato a prefeito que eu conheço que se dedicou a escrever um livro sobre Campinas para entender Campinas um pesquisador sobretudo que tentou entender Campinas que estava tentando identificar o que é essa cidade de fato não simplesmente chegando lá e ah bom eu tenho essa solução agora qual que é o problema que é muitas vezes o que a comunidade de pesquisa faz bom eu entro para conversar com o prefeito com o secretário bom eu tenho essa solução mas qual que é o mesmo problema então o que esse programa de governo faz é justamente tentar isso bom as necessidades são essas isso que está sendo posto e aí vocês estão dispostos ou querem se dedicar a dar conta dessas demandas que a sociedade e que não foge da atribuição da própria comunidade de pesquisa isso é só que nesse nível nesse nível o governo não tem como atuar mas é justamente o que esse governo está fazendo por meio do programa estruturado é falando assim olha eu estou apresentando isso com a demanda da sociedade meu programa meu governo que tem essa ampla participação de diversos setores está sinalizando isso e aí e acho que até pegando um gancho da você estava falando dessa divisão que eu acho que é uma impressão que a cidade mesmo passa de que você tem e isso vale para tudo vale para a comunidade de pesquisa e vale para essa cidade parece muito ela tem um centro rico áreas muito nobres e áreas muito pobres e essas duas partes muitas vezes parecem muito diferentes parecem e a cidade também tem vários centros de pesquisa não é? e ao mesmo tempo acho que um dado que o Arshton tem falado é alguma coisa que o analfabetismo funcionar em Campinas é tipo 40, 30% altíssimo então quer dizer você tem aquela palavra que falava-se muito nos anos 80 acho que já teve em algum vestibular que eu respondi alguma coisa Belíndia que era Bélgica e Índia assim mal comparando lógico mas você tem daí eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso como é que a ideia de CIT universidade centros de pesquisa pode contribuir para que essa diferença não seja tão aprofundada ou que esses benefícios que vive e que produz essa parte rica e intelectualizada possa chegar para o resto é pior do que o Palmeiras caindo para a segunda divisão essa é uma questão que eu acho bastante importante talvez a ampla e que me incomoda mais primeiro porque como membro da comunidade de ciência e tecnologia eu sempre fiquei muito apartado da cidade então eu vejo essa divisão e eu vejo às vezes entre os meus colegas que alguns isso causa também um certo incômodo mas para outros isso parece ah é um dado da natureza e isso incomoda talvez essa agenda dos pesquisadores agenda das instituições precise começar a receber um input ou uma um incômodo do resto da cidade dizer viu vocês fazem parte dessa cidade e aí eu acho que esse é um choque cultural que essa cidade precisa ter é um choque da mudança da lógica da separação de como se faz algumas coisas aqui talvez isso esteja ainda um pouco no plano dos sonhos talvez precisemos de uma liderança que eu creio ser o Márcio para colocar essas questões porque aí não é nem a questão do programa de governo que o cara tem de princípio e que ele vai falar pessoal vamos mudar isso aqui está na hora de romper essa barreira eu acho que Campinas tem muito essa barreira é uma pena que haja porque a capacidade que ela tem de se apoiar na sua população e através desse clima dessa coisa que Campinas tem poucas outras cidades no Brasil de aproveitar o conhecimento geral e integrar mais na cidade é possível mas para isso a gente é de liderança de gente que fala vamos sonhar não está tanto acho que no plano do para isso eu tenho esperança sou uma pessoa otimista e até lembrando que o Márcio fala não sei se vocês viram isso mas em ocupar o assento no Consul da Unicamp Consul Conselho Universitário da Unicamp que é uma instituição acho que é a última abaixo do reitor para algumas pessoas ela é soberana é soberana é ocupar esse assento que a Prefeitura de Campinas ela é acima do reitor estamos aqui produção acima do reitor ocupar um assento a Prefeitura de Campinas tem direito a um assento no Consul que vem sendo parece que quem estava ocupando era a mulher do Hélio adivinha quem ainda quer dizer vem sendo mal ocupado e antes tinha sido ocupado pelo Toninho não sei se pessoalmente mas quer dizer e aí o Márcio fala hoje em ocupar de novo esse esse assento quer dizer fazer uma coisa dialogar quer comentar o nome? então aqui tem mais uma pergunta que chegou o CTI é um polo de produção de tecnologia do governo federal em Campinas ou seja público mas os campineiros não sabem disso o que fazer para aproximar esses grandes centros de tecnologia do campineiro? a gente tem falado isso mas se vocês da Artemis ah Artemis é minha colega lá no CTI ah olha tem mais outras perguntas vamos lá deixa eu só falar sobre a dela porque eu acho que tem a ver com o que eu falei antes eu falei um pouco nessa coisa do plano do sonho da liderança porque eu realmente acredito que existem algumas pessoas que se propõem a ter uma carreira pública que elas conseguem fazer essas coisas darem certo mas baixando para um outro plano e acho que a pergunta da Artemis tem a ver com uma coisa mais prática eu acho que existem espaços institucionais na minha instituição existe no Consul aí o Rafael acabou de dizer de interação entre o que é a cidade e essas instituições no meu instituto tem um conselho técnico científico que deveria e procura às vezes não consegue tanto envolver quem está fora do instituto para que nós tenhamos lá dentro a crítica o apoio e a vinculação com a sociedade com o poder público essa ideia acho que do Consul também ter uma participação é essa esse é um mecanismo uma pessoa que tem a liderança da cidade como prefeito tem a capacidade de elaborar outros então é isso que eu espero inclusive do Márcio que ele vá além dessa institucionalidade põe a sua criatividade para fazer essa coisa se transformar obrigado pela pergunta viu Artemis ela é importante lá no nosso dia a dia vou ler aqui mais alguns comentários que a gente está recebendo tudo bem mas enquanto o Estado não aumentar o volume de capital disponível para quem for responder aos sinais do Estado em relação às demandas sociais para desenvolver as tecnologias sociais acho que cortou a pergunta aí a mesma pessoa comenta todo mundo na Unicamp vai continuar seguindo os sinais de mercado pois é lá que se encontra o capital no mercado e aí eu acho que lembrar um pouco que tem a questão do orçamento que estavam falando da prefeitura de Campinas que é um dos do próximo ano vai ser um dos maiores que já teve ontem o Pedro Torinho estava aqui comentando sobre saúde e eu não sei acho que foi ele que estava comentando isso há 10 anos atrás o orçamento para a saúde era muito baixo por causa do FHC etc, etc, etc estou falando da primeira gestão da gestão mais anterior do PT aqui em Campinas e agora o cenário é outro na verdade você tem um cenário de crescimento etc você tem uma possibilidade de investimento é umas perguntas muito boas e aí tem mais aqui dos geógrafos posso responder comentar essa pergunta porque de certa forma quem fez esse comentário está dizendo o seguinte bom as instituições de pesquisa se voltam ao mercado porque é o mercado quem financia a P&D desenvolvida nessas instituições de um lado e de outro bom se o governo quer que essas instituições façam pesquisas que atendam as demandas sociais então ele também tem que aumentar o volume de recursos bom traduzindo é isso que essa pergunta quer dizer vamos analisar o que de fato acontece com a política de C&T e com essas instituições de pesquisa bom será que elas estão voltando será que a comunidade de pesquisas está voltando as suas pesquisas para o mercado porque é o mercado quem financia a P&D dessas empresas é o mercado ou as empresas que financiam a P&D desenvolvida pelas empresas não se a gente analisar somente a Unicamp vamos dizer assim isolar o caso Unicamp e se é assim com a Unicamp imagina com as outras instituições 92% da receita de pesquisa aí eu estou falando só de pesquisa não estou falando da receita total da universidade 92% da receita de pesquisa e vem aumentando é financiada pelo Estado são recursos públicos as empresas privadas participam pouquíssimo dessa receita se a gente pega dois momentos históricos que foi o que eu fiz na minha dissertação em termos absolutos o que as empresas colocam na pesquisa da universidade vem caindo e os recursos públicos vem aumentando então quem é que financia a pesquisa da universidade é a empresa não não é a empresa é o governo é o Estado e o Estado faz isso e a pesquisa qual que é o foco dela é para atender as necessidades sociais amplo tal na pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente eu venho identificando que embora seja o Estado que financia a pesquisa e os recursos públicos para financiar a pesquisa vem aumentando ao contrário do que muitas pessoas acreditam a maior parte daquilo que se pesquisa nas universidades públicas são voltadas para atender as necessidades da empresa ou seja você tem de um lado recursos públicos para financiar a universidade que estão financiando o setor privado mas é a empresa que está interferindo diretamente nisso? não se você pergunta para as empresas que algumas pesquisas já fizeram isso qual que é a importância inclusive a Pintec que eu citei no início da nossa conversa qual que é a importância das instituições de pesquisa para a sua competitividade? quase nenhuma quase nula quase próximo de zero então que curioso isso as instituições públicas de pesquisa estão voltando suas pesquisas para a empresa de outro lado as empresas declaram e esses dados são públicos que as instituições de pesquisa são pouquíssimo importantes então quem é que está direcionando sua pesquisa para a empresa? é a própria comunidade de pesquisa que utiliza desse instrumento para conseguir aumentar os recursos públicos voltados a essa pesquisa então acerca do comentário vamos ponderar é a uso de chaveco de mercado isso é então falar que para instituições de pesquisa voltar o seu foco para aquelas pesquisas demandadas ou que atendam as necessidades sociais é necessário que o governo aumente também os recursos voltados a isso é meio que uma falácia vamos dizer assim porque quem financia de fato a pesquisa das universidades é o que eu preciso dos recursos públicos agora só uma coisa que me espanta é que a prefeitura de Campinas geralmente governos estaduais não tenham a capacidade de intervenção nesse debate porque elas falam não, esse assunto não é comigo aí você vê lá o governo federal tem linhas para investimento em pesquisa assim, assado você tem governo estadual com a FAPESP você tem todo um tecido na cidade que trabalha com isso e a prefeitura se omite ela não tem a capacidade de intervenção nesse debate para mim isso é mais escandaloso numa cidade como Campinas que tem pessoas que se formam em política científica e tecnológica por exemplo fazer uma propaganda da nossa estrutura não, mas existem pessoas qualificadas em diversos níveis aqui tanto na com estudo com trabalho direto que são ignoradas pelo poder local Campinas era uma cidade que era para ter voz ativa no Brasil para propor coisas coisas como essa olha não é só financiar demanda ou melhor o que a empresa diz que acha que vai fazer vamos financiar outro tipo de coisa Campinas tem a capacidade de refletir e levar esse debate adiante então para mim é escandaloso que Campinas não una esse conhecimento esses atores aqui para fazer essa intervenção no debate mais geral espero que mude isso preciso encerrar porque nós estamos estourados cinco minutos eu nem vi nossa assim eu vou eu sei que está estourado mas porque a ideia nossa é ter a TV Postman fazendo um esquenta para o horário eleitoral e que no horário eleitoral as pessoas também tweetem comentem e levem isso para frente vou pedir para vocês falarem rapidinho no final mas aí eu queria fazer um comentário uma provocação porque eu prometi para algumas pessoas que iam falar isso que iam falar mal do Brito Cruz então eu queria perguntar para vocês quer dizer fazer uma provocação um comentário tem alguma coisa nos dois programas que é muito diferente reflete muito essa polarização para quem não sabe quem é o Brito Cruz que eu estou fazendo a piada aqui ele é diretor científico da FAPESP é a pessoa que dizem que escreveu o programa do Jonas eu vi o Jonas falando isso escreveu o programa e é uma figura bastante controversa para ser bem político na palavra porque ele tem uma visão sobre o desenvolvimento de ciência e tecnologia que é muito pouco ligada a essa coisa da tecnologia social pouco ligada às demandas sociais é uma visão que me parece ser muito a do topo da pirâmide e de imaginar que você tendo muita riqueza nesse topo da pirâmide isso vai naturalmente cair para transbordar para o resto é essa minha não, mas fiquem à vontade de se virem estou brincando falem o quanto acham que devem falar porque a gente não tem essa dado o ambiente até bastante informal vou procurar ser mais informal com isso também e meio rápido o que eu tenho visto ultimamente em algumas abordagens de ciência e tecnologia de alguns próceres líderes aqui da cidade é que eles tratam esses ambientes como se fossem condomínios eles constroem um muro bem grande quem está lá dentro durante o horário habitual entra mostra o seu RG e sai é uma visão que divide é uma visão que não integra com o que realmente existe eu acho uma visão equivocada isso tem levado algumas instituições importantes dessa cidade a um apartamento cada vez maior da sociedade e é um grande erro que eu acho que a gente está cometendo o programa do Márcio vai na direção oposta a isso no próprio diagnóstico do problema e nas ações que ele propõe então para mim isso é uma questão de como se vê o mundo e do que se propõe para ele tem uma diferença grande entre um e outro não convivem as duas soluções então não vou citar para mim é isso tem uma diferença grande e aí se você pegar os problemas dá para ver isso daí eu me alio a uma outra eu me alio a uma que não tem muros e uma onde você pode integrar as coisas você consegue dialogar com pessoas diferentes e é daí que vem a riqueza do conhecimento é eu poderia comentar isso da seguinte forma a maior parte das pessoas assim como conselham a tecnologia como essa coisa que sempre leva para o futuro melhor também tendem a atribuir a comunidade de pesquisa aos pesquisadores um status superior como se fossem pessoas desprovidas de qualquer ideologia de qualquer valor como se as pessoas que fizessem ciência fizessem ciência não tivessem valores não tivessem vinculação partidária mas ideologia é como mãe todo mundo tem a sua só que alguns não tem vergonha da mãe e fazem questão de dizer essa é minha mãe apresento a mãe e outros tem vergonha da mãe e falam que ela é ciência ela é ciência é pesquisa é desinteressada aí fica envolto nessa neblia ideológica como se a pessoa estivesse pelo cargo que ocupa uma dada hierarquia da estrutura de produção de ciência e tecnologia como aquela hierarquia fizesse com que ela fosse completamente desprovida de qualquer valor social como se fosse apenas pesquisador mas como eu disse todo mundo tem sua ideologia ideologia como mãe então e quem para quem acredita que ciência e tecnologia uma proposta de ciência e tecnologia é sempre desprovida de qualquer valor é sempre uma coisa positiva não tem aquela proposta de ciência e tecnologia que está voltada ao desenvolvimento social a inclusão social que está pensando na sociedade nas necessidades da sociedade como um todo e tem aquela proposta de ciência e tecnologia que está voltada a reforçar a exclusão social e a manter o status quo o estado de coisas é uma proposta de C&T que está lutada a fazer com que as coisas não se alterem que a estrutura de poder se mantenha e o que nós estamos defendendo aqui é uma outra proposta de política de ciência e tecnologia que esteja voltada às necessidades da sociedade e essa proposta quem está disposto a levá-la adiante quem está disposto a tentar implementá-la é o candidato que abriu as portas que deu essa oportunidade para que essa proposta fosse levada adiante para que ela fosse estruturada maravilha gente, vou agradecer vocês Rogério Claudenício muito obrigado é prazer esperamos contar com os senhores em outras ocasiões também eu tenho tantas coisas a falar eu falo de novo é isso já está convocado para um sobre mobilidade urbana que a gente ainda vai estruturar é então gente obrigado é queria agradecer todo mundo aí que esteve assistindo e amanhã não tem sexta-feira tem e a gente ainda não definiu o assunto mas será em breve e aí acompanha aí nas redes sociais que vocês vão ver um bannerzinho com o tema o horário e a confirmação do programa de sexta-feira certo? valeu pessoal obrigado a gente que agradece e aí Obrigada.